Música Olá, e aí? O que você está achando do nosso canal RogérioTV? Você já se inscreveu? Tem que lembrar de se inscrever aqui em cima, hein? Aproveite para me ajudar a divulgar aí para todos os seus amigos, para suas amigas. Compartilhe nas redes sociais o meu canal e também curta todos os vídeos que você gostar. Ah, e claro, participe, mande sugestões, o que vocês estão achando, quais dicas vocês querem ver aqui no meu canal, que técnica diferente, um artesão, uma peça. Pode mandar qualquer dica, deixe aí nos comentários porque a gente vai escutar todos, tá bom? E ao longo dos próximos vídeos nós vamos aí mandando beijos e agradecendo todo o carinho de todos vocês. Agora, uma dica para todos vocês aprenderem o ponto atrás, e a Vanessa e a Quinto já estão aqui. A Vanessa que é conhecida no Brasil todo pelos feltros maravilhosos que ela produz, as peças lindas que ela faz com os feltros bem coloridos, e que todo o charme da peça da Vanessa fica com os bordados, não é Vanessa? Nós já ensinamos alguns pontos, então você pode pesquisar aí no nosso canal para você ficar por dentro aí de outros pontos que a gente já ensinou. Tem o caseado, o pês-ponto, o ponto reto que a gente já ensinou. Olha, o Rogério já está craque nos pontos. Muitos outros pontos. E agora nós vamos ensinar o ponto atrás. Isso. Por que ponto atrás? O ponto atrás é que a gente volta atrás para contornar os desenhos, tá? Então, no caso aqui, eu vou ensinar no rostinho. Mas você vai usar para fazer um caule de flor, para vários momentos assim de bordado, tá? Mas é sempre a mesma técnica. Eu peguei uma linha preta para vocês conseguirem enxergar. Eu vou usar um fio só, tá? Então, eu dei o nozinho e eu vou começar aqui, ó, pelo olhinho. Então, eu venho aqui bem pequenininho, um pouquinho à frente e puxo a linha. E agora eu vou voltar atrás, ó. Volto atrás e um pouquinho à frente de onde está a minha linha. Por isso que é ponto atrás. Por isso, ó. Volto atrás, um pouquinho à frente. Sempre pontos pequenos, né? Bem pequenos, porque a gente consegue contornar todas as voltinhas, todos os detalhes, ó. Daqui, eu posso passar pra cá. A gente está fazendo o cílio da boneca. Aqui a gente faz dois pontos. Então, venho aqui, volto atrás. E assim eu vou contornando qualquer desenho que você risque antes, porque é legal você estar obedecendo, nesse caso, o risco mesmo do desenho, né? Pra que fique tudo bem certinho, principalmente o olhinho, porque você vai ter o outro, né? Então, é legal ficar igual. E assim a gente contorna, olha. Todo aqui ficou grande. Então, ó, viu quando acontece? Volto aqui atrás nesse ponto e venho unindo os dois pontos, olha. Sempre optar por pontos pequenos, que aí a gente consegue dar o contorno e deixar a peça bem caprichada. Então, quando quiser dar contornos, é só utilizar aí esse ponto atrás. Olha aqui como que ficou. A boca você também fez, né? Tudo, a boca, o olhinho. É aqui eu usei uma linha mais fina, eu gosto mais. Eu acho que fica mais delicado. Usei linha de pêssego ponto. Essa eu tava usando grossa, que é pro pessoal enxergar melhor no vídeo, né? Mas eu acho que a linha fina fica bem mais caprichada aí. Linda essa boneca, hein? Olha só, esta carteirinha também, tá uma graça. É, a carteirinha aí fez o olhinho aí da Joaninha. E você pode fazer aí em vários. Faz o caule das florzinhas, vai riscando e vai fazendo ponto atrás, que dá um charme a mais aí pra tua peça. Faz aí o ponto atrás e também as dicas que a Vanessa já ensinou. E mande o seu recado, a gente quer saber, né, Vanessa? O que o pessoal tá achando do canal, Rogério TV. Mande as suas dicas, sua sugestão. Aqui a interatividade é mil com todos vocês. Certo? Certinho. Muito obrigado, viu? A Vanessa tá lá nas redes sociais, né? Vanessa e a Quinta, é só o pessoal encontrar lá. Isso mesmo. Então, não se esqueça de curtir esse vídeo, hein? E também se inscrever no nosso canal. Beijo grande e até a próxima dica. Música